Frente, braço, frente, braço, frente, braço, vamos lá no frente, braço. Aí Lucão, só no ritmo Lucão. Agora eu quero ver só vocês também, para levantar os próximos dois meses. É quanto? Ah, deve ser melhor. Então, vai ser o seguinte, dois e dois, beleza? Assim, pois a gente não tem um pouco mais atrás, aí vai vc, tem um pouco. Pode ir a falar. Não tem um pouco mais, não tem? Então, porra é? Tua fecha? Tua fecha. Tua fecha? Tua fecha. Sempre se sente com a chupa na minha irmã. Entendeu? Entendeu? Aí nesse momento, lá, vamos voltar, vamos nos24. Um, dois, três, cuatro, cinco, seis, sete, cinco, seis, sete, cinco, três, tá bom? Fim, seis, sete, um, dois, três, praém, de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10 Nossa, amado do treino com os caminhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 20, 12, 16, 17, 17, 20!! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Amém.